Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade Cressol Cooperativa lança seu cartão Mastercard Black com a tecnologia contactless e com a taxa para uso fora do Brasil zero, só pagando IOF que é 6,38 é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível está aqui Leandro, olha só na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz ouvindo as suas dicas está aqui Leandro, muito obrigado uma boa noite para vocês todos só para que vocês conheçam essa cooperativa dá uma olhadinha quem é a Cressol veja no dia 24 de junho de 1995 no interior do Paraná nasceu a Cressol um sistema cooperativo que desafiou a ser e fazer a diferença e hoje se destaca como uma das principais cooperativas de crédito no Brasil o sistema Cressol Báser possui mais de 225 mil famílias cooperadas e conta com uma agência de relacionamento em 11 estados brasileiros Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas e segue com a expansão para novas áreas fazendo parte da Cressol Confederação que abrange 17 estados e mais 630 mil cooperados a Cressol trabalha com foco no atendimento personalizado e fornecendo soluções financeiras para gerar desenvolvimento dos cooperados e de seus empreendimentos e de toda a comunidade bem, essa é a cooperativa Cressol agora vamos conhecer o novo cartão Mastercard Black da Cressol renda mínima para solicitar o cartão Cressol você tem que ser cooperado da cooperativa 10 mil reais ou mais é a renda necessária para ter o Mastercard Black a anuidade do cartão titular é 900 reais em 12 parcelas de 75 reais já a anuidade do cartão adicional é 300 reais em 12 parcelas de 25 reais só que você pode ficar livre da anuidade deste cartão conforme regras, veja você pode ter a isenção da anuidade com 50% para quem gastar mais que 9 mil por mês ou ainda você pode ficar 100% isento da anuidade para gasto superior a 12 mil reais por mês o programa de prêmios Cressol te dá ainda a possibilidade de trocar por produtos ou trocar por milhas aéreas para o Latam Pest Tudo Azul ou Smiles e ainda a cada 1 dólar gasto usando o cartão Mastercard Black Cressol você ganha 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto e a validade dos pontos é de 24 meses acesso à sala VIP Mastercard Black junto a este cartão você pode em Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2 e ainda acesso ao Lounge Key 4 acessos por ano para o cartão titular e seus cartões adicionais convidados é pago ou seja, após a quarta entrada do cartão você vai pagar 32 dólares ou seja, para este cartão Mastercard Black do Cressol não é ilimitado como de outras cooperativas o benefício deste cartão ainda é que o spread é zero você pode comprar fora do Brasil e a taxa spread, que geralmente é cobrada entre 1% a 7% pelas grandes instituições aqui no Brasil no Cressol, como também em outras cooperativas é zero, então vem se mantendo o patamar do spread zero pelas cooperativas, no caso a Cressol é zero usando fora do Brasil com este cartão e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também vamos conhecer os benefícios agora do Mastercard Black junto ao Cressol sala VIP lounge que 4 acessos por cada cartão titular e adicionais sala VIP Guarulhos, Mastercard Black 1, Mastercard Black 2 seguro de viagem, seguro médico, global service seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge Boingo Wi-Fi, price, cities, ofertas internacionais, proteção de compras, seguro garantia, estendida original, roubo em cais de eletrônicos, surpreenda a Mastercard esses são alguns benefícios que o Mastercard Black Cressol tem para você também junto a este cartão está aí para vocês o novo cartão Mastercard Black do Cressol diferença desse cartão para os demais é realmente o benefício junto ao uso internacional que o spread é zero pontuação 2.2 é equivalente ao que o mercado vem pagando e sobre essa NAVIP ele não é diferenciado com acessos ilimitados como em outras cooperativas uma porque 4 acessos ao lounge que hoje o mercado já trabalha com esses acessos também como é o caso do Banco C6 Bank, como é o caso do Vizinfint do Bradesco que também dá 4 acessos e também os cartões do Banco de Brasília, o BRB, Millennium Capital então está aí para vocês a novidade da cooperativa Cressol Mastercard Black onde você pode solicitar junto à sua cooperativa, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Edi L de Oliveira, um abraço! Pedro Igor Game, um grande abraço! Marcos Ita, um grande abraço! Itamar Bispo Nascimento, um grande abraço! Juniel Silva, um grande abraço! Emerson, um abração! Rosil do Raimundo, um grande abraço para você também! pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Legendas por TIAGO ANDERSON!